Vou falar para o torcedor São Paulino. Essa é a diferença de você ter um goleiro bom com os pés e outro time ter um bom com as mãos. Com o Fernando Miguel, né? O goleiro com as mãos evita gol. O goleiro com os pés não vai te acrescentar nada.